O primeiro ácido que a gente falou, o sol, regente do signo do leão. A nota é essa parte dos signos, porque amanhã ela vai ser importante. Agora a gente vai falar de chandra. Então, a ideia basicamente é o seguinte. O sol expressa a nossa alma, aquilo que dá na nossa vida sentido aspiracional. Todo mundo aspira alguma coisa na existência. E essa alguma coisa que a pessoa aspira é, digamos, descrito por onde o sol está no nosso mar. Então, a expressão da nossa alma e o anírico de outros não é exatamente a expressão da nossa personalidade. A expressão da nossa personalidade, em um certo grau, é muito mais vista a partir do posicionamento da lua. Em algum grau, o que na astrologia grega é o sol, em um certo sentido, no de outros, é a lua. Em algum grau. Então, a lua representa a nossa mente sensorial, a nossa mente emocional. Representa, muitas vezes, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. O que a gente se sente bem, o que a gente não se sente bem. Mas não exatamente o que a gente tem conforto. Essa parte de conforto é uma divisão muito sutil, mas quando chegar no Vênus, eu chego lá. Você pode, eventualmente, gostar da chuva, mas não necessariamente se sentir confortável na chuva. Parece físico, mas às vezes esse tipo de coisa acontece. Foi só para pegar um exemplo de algo que está acontecendo fisicamente. Ok? Até aqui. Estamos vivos. Estamos juntos. Bom, então, agora vamos para a segunda imagem, mandada lá, do Lua. E todo astro, no de outros, é uma entidade masculina. Todo signo é uma entidade feminina. Do Lua. É. Então, assim, tem astros que são mais masculinos e mais femininos, e tem signos que são mais masculinos e mais femininos. Mas, de uma maneira polarizada, de um lado está a ação através do astro masculino, e de outro lado está o campo, a recepção, do outro lado, através dos traxes do signo. Então, em um certo sentido, dentro desse mundo masculino, o Sol é tido como um astro predominantemente, majoritariamente masculino, o Lua já é tido como um astro feminino. Ok? Então, está na página 46 do Astrology of the Seers, o Amarelinho. E vocês já têm no grupo de WhatsApp de vocês. Então, vamos ver a descrição de Chandra. Coberto pelo branco. Seu brilho é branco. Seus ornamentos são brancos. Que têm dois braços. Que têm uma lótus em sua mão. Cuja alma é imortal, que é um yogui, cujo veículo é um veado. Com uma pérola afixada na sua coroa, fazendo um gesto de abençoar. Que o Sagrado Lua possa nos dar a sua graça. Aí, aqui tem um outro Yantra, que no caso é o Shri Yantra. E vamos, digamos assim, fazer alguns comentários sobre essa evocação. Primeiro, ele é branco. Então, se o Sol é predominantemente vermelho, como cor descritiva, a pessoa de característica marmonar vai ter o aspecto do branco bastante relevante. Por todos os lados. Pelo brilho dele branco. Pelos ornamentos brancos. Que tem dois braços significa que age de uma maneira calma no mundo. Não age de uma maneira muito intensa. Com mais do que dois braços. Que traz uma lótus em sua mão. Ou seja, está voltada para a espiritualidade. A lótus é um signo de espiritualidade. Cuja alma é imortal. Ou seja, está relacionada ao Sol. A alma é o Sol. E a expressão da alma sobre a Terra é a Lua. Então, a alma bate na Lua. E isso se manifesta como mente. Como mente não. Como mente. Ok? Que é o Yogi. Hoje o veículo é um veado. Ou seja, o que um veado é? É um saltito. Então, assim. Ele não se move de uma maneira ultralinear. Ele não se move de uma forma mais vata. Todo veículo demonstra como aquele astro age diante do mundo. Então, o Sol se move diante de um raio luminoso que tem sete cores dentro dele. Ele se move de uma maneira mais penetrante. A Lua se move de uma forma mais saltitante. Menos direta. E que tem a pérola como gema energética. Ok? Está vivo até aqui? Sim? Bom. Então, no mapa védico, as informações relativamente mais importantes são o que o Sol está fazendo no teu mapa. E o que a Lua está fazendo no teu mapa. Eles estão botando a agenda do governo geral. E todos os outros agentes vão estar, de alguma forma, buscando resolver essa agenda. Instrumentalizar essa agenda. O Sol como o princípio da alma. Aquilo que ele aspira profundamente na existência, aqui nessa vida. E a Lua como a manifestação material. Aquilo que é o que a pessoa está, digamos assim, correndo atrás nessa vida. Ok? Então, em certo sentido, a Lua representa a nossa personalidade. Quanto mais cheia está a Lua no mapa de uma pessoa, ou seja, mais ela recebe luz do Sol e essa luz do Sol bate na Terra, mais a pessoa tem uma tendência a seguir uma vida onde a matéria e a expressão da alma na matéria é importante. Quanto mais a Lua está nova, mais a energia que o Sol projeta na Lua não chega até a Terra. E mais a pessoa tem uma tendência introspectiva e uma tendência mais espiritualista de não se relacionar diretamente com a matéria. Se relacionar diretamente com o espiritual. Ok? E como a gente descobre isso? A distância entre o Sol e a Lua no mapa. Se ainda estão 180 graus, é o máximo da Lua cheia. Se ainda estão algo entre o 90 e o 270, mas ainda tem bastante luz. Mas não é a Lua que está quando você nasce? Oi? Não é a Lua que está quando você nasce? É que vale. Mas isso no mapa você não necessariamente sabe como é que estava a Lua quando você nasceu. Mas isso no mapa dá para ver. Em um certo sentido, do 0 graus ao 180, enquanto a Lua está enchendo, existe um otimismo diante da existência material. Do 180 ao 360, há um certo, digamos assim, desafio, pessimismo diante da existência material. Do 0 ao 90 e do 0 ao 270, na parte que ela está com pouca luz, que ela está no quarto crescente e que ela não está no quarto vingante, há, digamos, pouca propensão dessa energia se manifestar na vida material. No momento que ela está do quarto crescente, da cheia ao quarto vingante, ela tem ainda bastante capacidade de agir. Ou seja, a gente tem em cima mais e mais, embaixo menos e menos. Uma perspectiva de otimismo, vontade de se relacionar com a matéria, pessimismo, não vontade de se relacionar com a matéria. A gente tem menos, menos, mais e mais. Então, a gente fica menos, mais, 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 menos, mais, menos, menos. O que isso significa? As pessoas que estão com a Lua quase cheia, normalmente, têm uma capacidade e uma vontade muito grande de se relacionar com a matéria. As pessoas que estão depois da Lua cheia, mas ainda não tão decrescidas, elas têm uma capacidade grande de agir com a matéria, mas não têm uma vontade tão grande de se relacionar com a matéria. As pessoas que estão no quarto inicial, têm uma vontade grande de se relacionar com a matéria, mas uma capacidade pequena. E as pessoas que estão no último quarto, não têm uma vontade, não têm uma capacidade, então, para elas, aquilo não necessariamente é um grande problema. Mas, para o pai, para o filho, para a família, é... Eu não tenho a missão. É, assim, tipo... Eu não quero. Não faz sentido para mim. Ok? Ok? Bom, então, isso é a descrição, assim, mais no de outros, sem ser a descrição ayurvédica em si. Agora, vamos passar para a parte ayurvédica. Podemos? Bom, então, a Lua, pelo ela ser o Sol, é o regente mor do elemento fogo. O Lua é o regente mor do elemento água. O Sol é puro fogo. A Lua é pura água. Ok? E aí, nisso vai levar a gente a ter uma descrição dos atributos de Kafa no nosso ayurvédica. Então, Kafa é pesado, Kafa é frio, úmido, oleoso, estático, discuso e opaco. E aí, nisso vai levar a gente a ter uma descrição do outro vídeo. Tchau, tchau.